Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Zé Marcos. Se é a Scheng. Zé, a gente já falou do nosso indicador oficial de inflação IPCA. Agora tem um outro indicador que também é importante, IGPM. O IGPM significa índice geral de preços ao mercado, né Scheng? Ele foi divulgado pela primeira vez para o mercado lá em 1947, faz um tempão, né? Então a ideia do IGPM é trazer um indicador mais amplo, que meça diversas atividades da economia. E não só isso, meça também a inflação de diversas partes do processo produtivo de uma economia. É, você deve saber que IGPM é muito utilizado nos contratos de aluguéis, né? Contratos empresariais e também por algumas tarifas públicas, por exemplo, energia. Exatamente. E assim como a gente viu nos outros vídeos, a gente viu que o IPCA é calculado pelo IPGE. Agora o IGPM é calculado pelo IBRE, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação de Fertúlio Vargas, a FGV. Então a ideia é realmente essa, né Scheng? É trazer uma perspectiva mais ampla. Não medir somente o varejo. O IGPM não vai pegar só isso, ele vai pegar também outras partes da economia, por exemplo, o atacado e a construção civil. Puxa, continuar falando, né, Zé? Agora que você falou assim, então vamos continuar falando como o IGPM é calculado. Contar o segredo do IGPM, né? Exatamente. Na verdade o IGPM é uma média de três indicadores, Scheng. Então ele é uma média do IPA, o índice pessoal atacado, 60% do IGPM vai ser composto por esse índice. 30% do IGPM vai responder pelo IPC, o índice pessoal consumidor. E 10% pelo INCC, o índice nacional de custos à construção. Certo? Então é uma média ponderada e a ponderação representa o peso relativo de cada um desses índices para uma despesa interna do país. Assim como o IPCA também, é importante dizer, o IGPM também é calculado e divulgado mensalmente aí pela Fundação Getúlio Vargas, né? Então até o último dia útil de cada mês o indicador é calculado. Bom, agora que você entendeu a diferença entre o IGPM e o IPCA, você está pensando bom, tenho dois indicadores de inflação, qual que eu uso no mesmo contrato? Na verdade é o seguinte, ele é esperado que ambos indicadores converjam para o mesmo número. Isso aí de fato acontece. Só que é importante você entender que eles acontecem em momentos diferentes, nas velocidades diferentes. IGPM é um indicador mais sensível do que IPCA. Isso significa que se houver um aumento de inflação, IGPM vai capturar isso muito mais rápido do que IPCA. assim como se houver uma queda, você vai ver que índice IGPM vai cair muito mais rápido, muito mais cedo do que o IPCA. Isso, perfeito. Acho que deu para ter uma ideia geral então do que é o IGPM e qual que é a diferença do IGPM por IPCA. Então se você gostou do nosso vídeo, acompanha a gente no canal, indique para os seus amigos, curta a gente e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.